Música Todo mundo tá dançando Mas é com a mamãe, é sua mãe Tá bom, tá bom, tá bom Mamãe, você deixou a mamãe, então chama a mamãe pra ir embora Vá, chama a mamãe pra ficar só Música 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 Gente, muito bem, vá Música Música Então fique só abraçado com ela Música 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 Obrigado.